TÍTULO IX DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 158. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público, é obrigada a providenciar a sua apuração imediata, mediante comunicado ao órgão correcional, para fins de instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Parágrafo único. A sindicância e o processo administrativo, poderão ser antecedidos de procedimento preliminar, que objetivo ao levantamento de circunstâncias ou fatos indicadores de ilícito. Artigo 159. Como medida cautelar, e a fim de que não venha a influir na apuração da irregularidade, o servidor, por solicitação do titular do órgão correcional, poderá ser afastado do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo ou encerrada a sindicância. Artigo 160. O titular do órgão correcional, durante a tramitação do processo, em qualquer de suas fases, poderá adotar providências, ou determinar as diligências necessárias, objetivando o bom andamento do processo, e a melhor elucidação dos fatos nele versados. Artigo 161. Ao titular do órgão correcional, e aos membros das comissões processantes, é assegurada ampla garantia no exercício de suas atribuições, incorrendo em falta grave, passível de suspensão ou demissão, o servidor que, por qualquer meio, obstar-lhes dolosamente o andamento dos trabalhos, ou incorrer em atitude de ofensa ou desrespeito em relação a qualquer deles.